Olá, meu nome é Luiz Mar, sou de Aparecido de Goiânia, região metropolitana de Goiânia e Goiás, Brasil. Ano passado, com o coronavírus, essa questão de ansiedade, eu senti uma queda capilar maior. Então, eu com 33 anos, eu vi que eu teria essa necessidade. Estava começando a ir para o lado de trás, né? E eu senti incômodo, mas nada que me levasse ainda a questões de implante capilar. Porque sempre achei inacessível isso no Brasil. Não sabia da técnica na Turquia até então. Quando foi meados de julho, uma prima minha, que mora em Londres, na Inglaterra, falou que um amigo dela conhecia a clínica, fez, foi super satisfeito. Para mim foi o bastante já, porque eu comecei a pesquisar, então desde julho do ano passado eu estou pesquisando clínicas brasileiras, americanas. Fiz cotações, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos e também na Turquia. E além de tudo também procurei médicos, procurei as técnicas, né? E eu percebi que a melhor técnica seria aqui na Turquia. Por quê? A quantidade de folículos, a minha necessidade, e eu vi que economicamente seria bem melhor. E portanto, comecei a seguir a página do Hair of Istanbul e percebi o antes e o depois, que era tudo o que eu precisava. Então, a partir daí, comecei a entrar em contato com a empresa e de imediato já fui bem atendido, me falaram o valor, me bateram a real, me pediram as fotos, né? Eu mandei, falaram, olha, é uma área grande, mas a gente vai fazer o possível, né? A gente vai dar certo e sempre me apoiaram, né? Portanto, tanto que de imediato eu já queria marcar. Já era, sei lá, julho, agosto, já tava procurando, tentando até marcar. Desde então, entrando em contato, né? Sempre bem atendido, me respondendo as perguntas. E aí marquei pra janeiro. E vim, tal, vou, comprei o voo, sempre bem assessorado por eles, né? Comprei o voo, pesquisei, lógico, tudo, a família me deu total apoio. E chegando aqui, desde o aeroporto, eu estou sendo tratado da melhor forma possível. Eu nunca fui tratado assim na minha vida. A gente que é brasileiro, a gente não é acostumado com isso aqui. Tudo, tudo muito moderno, tudo muito luxuoso, as pessoas atenciosíssimas. Eu acho que tem que acabar com esse preconceito de vir pra Turquia, de que não conhece, de que é longe. Cara, isso aqui é formidável, é fantástico. E aí, desde então, hotel, traslado, o tradutor, o André, super atencioso, me explicando sempre tudo, o tempo. Então, assim, em nenhum momento, quando eu cheguei, eu tive mais medo. Foi super tranquilo. Descansei, cheguei, descansei, ok, o hotel é perfeito também. Cheguei, fui pra fazer a cirurgia. Também ótima. Retiraram bastante quantidade, depois vocês podem perceber que eu precisei de muita quantidade. E isso não demorou muitas horas. Se você for pesquisar no Brasil, nos Estados Unidos, demorou muito mais tempo do que aqui. Então, isso também leva muito em vantagem. A questão do desgaste físico, emocional. E aí, até então, estou completamente... Nossa, tá tudo perfeito pra mim. E o pós-operatório também, super tranquilo. Eles explicam tudo pra gente da melhor forma possível. Na minha língua, que isso é fantástico também, né? Então, assim, a nota que eu tenho que dar até hoje é 10. Voltaria com certeza de novo. Vou indicar pra amigos, pra familiares, pra quem me perguntar no Instagram, em redes sociais. Já tem pessoas que já me perguntaram e eu estou indicando. Então, pode ter certeza que isso aqui é o caminho certo. Porém, sabe?